Marca cinza descendo a favela Derodão de rota entre becos e bielas De boi na preta, bota em braçal Esse é o soldado de missão real Copão irradiou os palhaços de fuzil Copão irradiou os palhaços de fuzil Ouviu a explosão lá no banco do Brasil Lá de homicida, mudou do lugar Mas não tem problema, a rota também tá Mais de uma hora de queixo tiroteio Mais de uma hora de queixo tiroteio A dor na morte de quem que vai morrer primeiro A dor na morte de quem que vai morrer primeiro Hoje em Guaralema acontece o funeral Corpos espalhados por todo lugar A vida é um ML que hoje vai lotar A vida é um ML que hoje vai lotar Guerreiro de rota cumpriu sua missão Guerreiro de rota cumpriu sua missão Previo de vagabundo é dela e caixão Previo de vagabundo é dela e caixão